Meu, essa música realmente é um banger. Uma coisa que hacks de Mario deveriam ter o costume de fazer é deixar um Rhythmia com a lista de músicas que tem no jogo. Que daí eu posso sair só curtindo elas por aí. Mas enfim. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Orcus. Nesse episódio, Spectre World. O que me aguarda aqui? Eu não sei. Vamos ver. Ok, tem... Uhum, tem cogumelos. Venenosos aqui, que são... Oh, aqui é sólido. Ah, ok. E também tem espinhos na ponta. Tudo bem. Uh, cogumelos caem ali. Ah, que malandragem. Certo, certo. Então, vamos vir pra cá pra um passeio. Essa fase tem um mar daquelas partes de floresta de Donkey Kong Country 2, que por sinal é um jogo que eu nunca realmente zerei, apesar de ter ido até que consideravelmente longe. Poxa, aqui tem que esperar o pattern da vida acontecer ali. Não pode enrolar. Será que isso aqui vai... Eu não posso enrolar ali, mas será que eu posso enrolar aqui? Bom, não vou dar o luxo de fazer isso e... Ah! Eu vou só avançar com mais perspicácia do que eu estou tendo no momento aqui. Tem umas nuvens gasosas ali, que provavelmente deveriam matar o Mario, mas ele já tá acostumado com ambientes desse tipo depois de tantas aventuras. O bigode dele é quase uma máscara de gás, então... Yeah. Imagina se tem alguma fase de Mario World que, com o conceito do Mario, ficar gripado ou com febre ou algo do tipo. É... Parece que é um conceito bobo, mas sei lá. É um conceito! Nada impede de que seja feito no futuro. Porque o Mario é um rapazinho bastante forte. Mas... O pão forte... Ele é contra... A natureza e suas... É... Diversas adversidades! Eu mexi com o bloco caveiro. O bloco caveiro é o... É o caveirudo que mata... As pessoas... É foda. Isso que eu disse não tem o menor sentido, mas... Tanto faz! Se eu me mexer ali também não faz sentido, mas... Tanto faz! É... Ok... Ok... Vamos pra cá... Perfeito! Girou! Girou de novo! Agora fica calmo... Ih! Ah, qual é? É... Tem que... Tem que achar um jeito de pegar a velocidade... Decente ali... Ah... Não precisa pegar a velocidade... Só andar pra frente... Ah... Qual é? Olha... Olha o... Olha o... Checkpoint ali... Checkpoint mandando um abraço pra mim... É... Sendo que aqui tem a possibilidade de eu fazer... Mais que uma fase nesse episódio, mas... Eu posso estar falando cedo demais, então... É... Não conte com o ovo no si da galinha... É o que dizem, então... Opa... Inspirou... Olha... Fazendo besteira de novo... Eu já podia ter ido ali há uns 300 anos atrás... Com o caminho aberto... Mas tudo bem... Ah... Opa... Perfeito! Nós estamos... Em um... Checkpoint... Ó... Estamos indo bem ali... Não precisava ir de primeira, mas ir... Um pouquinho mais longe do que... Do normal... Seria legal... Opa... Opa... Que é... Vale a moeda... E indica o local... Droga... Perfeito! Aqui a primada dupla... Vai e volta... Vai e volta... É... O que eu faço aquela coisa ali em cima? É... Ah... Piso no Koopa... E... Uh... Hmm... Yeah... Aquilo ali vai dar um trabalho... Eu vou ter que... Mediar a minha... O tamanho do meu pulo... E... Me acalmar aqui um pouquinho também... É... Será que eu... Eu acho que tem a possibilidade de eu... Esquipar para aquele segundo direto... Hein... Eu posso tentar desafiar o jogo... E eu vou... Não vou não... Eu tô com o rewind instalado aqui... Eu sinto que não... Não quero clicar acidentalmente... E acabar meio que usando... Porque... Se você instala o rewind... No seu controle... Você pode acabar usando ele... Não ironicamente... Uma hora ou outra... Ah... Droga... Seria legal se ele tivesse um indicativo de moeda de onde pisar o... Ou... No culpa... Mas acho que isso aí... Poderia ser... Pegar na minha mão demais... Então... É... Tanto faz... Oh! Au! De fato... Au! Eu adoro esse... Au! De Mario World... Ele é um... Sound effect precioso... Ok... Mas eu não gosto de cogumelo... Venenoso... Pro jantar... Eu não gosto de cogumelo... Em si... Pro jantar... Eu não gosto de cogumelo... Porque eu nunca comi cogumelo... Então... É... Como é que eu posso gostar... De algo que eu não... Provei... Aí você pergunta... Você odeia cogumelo? Não... Eu não odeio... Porque eu não posso odiar algo que eu não... Comi... No caso de comida... Ah... Ok... O segredo é... Quando ele tá... Voltando ali... Não sei por que eu não pensei... Fazer isso... Primeiro... Mas... Tudo bem... Ah... Foi... Cedo demais... A ansiedade... Pegou e... É isso... Ah... Ok... Legal... Tem... Tem um espacinho pra mim ir num... Num... Nessa... Nesse primeiro ciclo... Eu vou tentar pegar esse primeiro ciclo... Essa foi a tentativa do primeiro ciclo... Essa foi a tentativa do primeiro ciclo... Mas agora é sério... Vamos tentar... Vamos tentar pegar no primeiro ciclo... Né... Obrigado... Ok... Antecipar se demais... Faz mal também... Não... 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 Tem que dar uma esperadinha... Melhor... Vale mais a pena... E... Ó... Culpa... Precioso aqui... Ah... Não... Era só... Era só ir com calma ali... Ok... Agora eu estou... Gay Baby J... Ah... Ele mostra o... Eu tô morrendo aqui... Ah... O fato de eu ter essa... Ponto de exclamação... É porque eu vou ter alguma fase... Que eu vou ficar off-screen... Ah... Ok... Isso parece... Interessante... Eu acho... Tô curioso... Isso me deixou... Curioso agora... Sei lá... O jogo vai me colocar numa parte... Onde eu tenho que ficar fazendo pulos cegos o tempo todo... De uma fase que eu já vi... Ah... Sei... Não sei... Só o tempo dirá o que... Virá... Em... Orcus... Opa... Ok... Aqui é o último... Ó... Final da fase... E aí... Ok... Perfeito... Ok... 10 minutos de gravação... Acho que dá tempo de fazer mais uma fase... Assim... Que se estenda pra 30 minutos... Ou algo tipo... Então... É... Vamos fazer... Mais uma... Fase... Um... Lago... Ok... 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 Isso é... Morde... Tá até um castelinho ali... Isso... Isso é alguma música de... Rayman? Parece ser de Rayman... Não... 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 Não é Rayman... Ou... Esse toque específico... Tá... Aqui é a... Os... Torpedos... Torpedoteles... Eu acho... Esse... Pistola aí... Espinhos bicolores para todos os lados... Caraca... De que jogo essa música? Ah... Como eu disse... Mindei... Mindei a lista de músicas... Essa música é super banger também... Oh... Não... 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 Perdi meu... Perdi o ciclo... Pega... Miserável... Agora ele pegou... Agora você pega, né? Tá... Essa é a dança da coisinha... Mas pega! Meu, dá para pegar quando você está diretamente na ponta... Porque... Eu já estou com o botão de correr segurado... Então... Deixa lá... Ok... Na real tem que raspar... Você tem que raspar... Esse jogo está te ensinando a esfregar em pessoas... Então... Eu vou me esfregar... No bloco... Eu não me esfreguei com muita vontade... Eu pausei o jogo... No pausar não vai... Salvar... Me salvar dos problemas aqui... Ah... Fuck... Eu estou tendo o mesmo problema... De timing... Que eu estava tendo com as tartarugas... Na... Primeira fase... Ok... Raspou... Eu não posso... Eu... Parece que eu... Parece que eu não posso pegar a coisa quando eu estou em modo de spin... Tá... Ok... Agora é o momento de pensar com o cérebro... Ok... Pega! 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 �! Mario nunca brincou de pega-pega? Tem uma infância ruim, esse garoto. Tá certo que pega-pega não significa você pegar uma pessoa e chutar ela contra a parede, mas detalhes, detalhes. Você não precisa deles pra momentos de urgência. Confia, confia na velocidade do Ted, Ted Torpedo Ted Torpedo Ted Não, não Ted Daí vai ver na coisa e a Torpedo Ted Não sei, eu não li Eu não sou uma pessoa que leia o nome de todos os inimigos em Super Mario World O que você vai fazer contra mim por conta disso? Não pode fazer nada E não vai me obrigar a ler aquilo lá Ok, peguei no tempo certo Uh, filha da mãe Ok, deu uma leve acelerada E vai ter uma parte pra mim jogar Uh Ah, eu fui no timing certo agora Ok Vai 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 Ah, agora moleque! F*** Tava todo confiantesão ali na... Coisa Ah Mas... É, é legal É legal essas fases de... Correria Pra dar uma animada no astral Com uma música bem funky também Ok, bonito, cheiroso Mario tomou banho hoje Numa piscina bem... Numa piscina bem... Limpa O problema é que ele continua fedendo Ah, e eu estou todo suado Porque calor brasileiro É o que me afeta 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 o meu corpo Ah Provavelmente vou parar pra beber uma água Quando... Eu acabar me silenciando Por momentos Como agora Eu estava esperando Que essa parte aqui fosse curta Mais curta Por conta De eu estar tendo dificuldades Com O pulo aqui E achar que era injusto Mas não, não, ok Eu que estava Comendo bronha Dos pulos Oh E aí Ok Primeiro Primeira parte Passada E aí Esse jogo vem e me exige um shelljump E Sem checkpoints What? Tipo Tudo bem eu shelljump Mas por que a Tipo Por que um shelljump Logo em seguida Não me exija um shelljump Ok Ele me salvou Se ele me salvou Eu não tenho o que reclamar Eu faço A droga do shelljump Tá certo aqui É... Eu não sabia que canos salvavam Isso é interessante Tomara que seja uma regra Do jogo aqui Mas é shelljump obrigatório E uma hack de Mario Eu estou Na verdade super feliz com isso Porque agora eu vou mostrar pra vocês Como shelljump é uma coisa Gostosinha de fazer E super... Oh meu deus O que? What? Oh deus Ok O jogo ficou O jogo ficou selvagem O jogo Ficou selvagem E eu amo isso Eu absolutamente Amo A selvageria Que esse jogo jogou em mim Ah Oh Isso é kaisu bom Isso é kaisu ótimo Eu adorei Ok Vamos lá Chega de Elogios Pro jogo E Mais execução de Shelljumps com perfeição Que eu estou fazendo de uma maneira horrível Se você pegar uma distância legal Você sempre acerta o shelljump Mas Você tem que pegar uma distância realmente legal Ahn Ok Ok Tem a questão do arremesso do pulo também É Opa Será que é isso aqui que categorizou a coisa como kaizo beginner? É Provavelmente não Provavelmente vai ser só o começo da espiral do jogo Do jogo Ah Mas é Eu não iranicamente estou gostando disso aqui Eu perdi o casco Não percam os cascos Se você já vou ser uma tartaruga Ou um cavalo Meh Fuck Realmente fuck Beleza Ok Shelljumps de pobre ali Jogou Pimbou É Por que aquela tartaruga está ali? Eu preciso Eu preciso dela para alguma coisa Para que raios? Acho que é para recuperar o Será que é para mim? Recuperar o Giratório Dá para fazer isso logo depois de um pulo? Eu acho que sim Mas Não tenho certeza Ah Uh Esse segundo shelljump é É nojeitinho de pegar Porque você vê que não tem Muita Muito tempo para perder Ah Oh Ok Ok Eu faço o shelljump Então eu Pulo na tartaruga e depois eu faço o spinjump Ok Ok Eu estava querendo Fazer movimentos mais avançados do que o jogo realmente estava me exigindo Que é algo que você Não deve tentar A não ser que você seja um absoluto louco Ou um completo idiota também Vale complementar Eu fiz o bagulho certo e estou de cara no espinho Que amor Parece que esse vai e volta que você faz no ar meio que ajuda Vai walljump milagroso vai Walljump milagroso não apareceu Mas é Esse vai e volta que você faz é o que garante se você vai acertar o shelljump Ou não Tipo Saca só Vai e volta vem Tá vendo É sempre consistente Pelo menos naquela parte E aqui também Dá só Vai e volta vem Consistente pra caralho Mais um shelljump Oh Deus Medo Exigir 3 shelljumps em seguida é brabo hein Agora que eu estou pensando Essa coisa do ponto de exclamação pra fora Eu acho que é porque Vai ter alguma gimmick parecida com a mola atômica Oh eu não precisava seguir a coisa Só fazer o shelljump Ah Droga eu não posso fazer o vai e vem naquele final Ali eu vou ter que realmente calcular o pulo Yes Ok Ah no final Fuck no final Que ódio Ok Ok Dá descansada Ok Esse final foi excelente Exigir 3 shelljumps seguidos parece horrível mas Com o retry é perfeito Isso foi excelente O jogo continua sendo bem banger Até agora Bom, no próximo episódio Mais fases bangers, eu espero Eu espero muito